Honda Sensing exclusiva tecnologia de segurança e assistência ao condutor. Sistema de frenagem para mitigação de colisão. É um sistema de acionamento de freios, que em uma eventual colisão frontal, um alerta é ativado. Se for inevitável, ele acionará os freios do seu Honda. Sistema de permanência de faixa. É um sistema que reconhece as faixas de rodagem. Com uma câmera, detecta as linhas das faixas e ajusta o volante para mantê-lo centralizado. Sistema para mitigação de evasão de pista. É um sistema que detecta a saída. Se você mudar de faixa sem sinalizar, um alerta é ativado e o volante é acionado, se necessário. Controle de cruzeiro adaptativo. É um sistema que auxilia a manter uma distância segura. Quando esse controle é ativado, o veículo à frente é detectado. E o seu Honda ajusta a velocidade para a distância que foi determinada. Inclusive em situações de baixa velocidade, tráfego intenso e até parada total. Ajuste automático de farol. É um sistema que ajusta os faróis entre luz alta e baixa. Se um veículo for detectado à sua frente, a intensidade de luz é ajustada automaticamente.